Não temos o gol do Biro Biro no começo do jogo, já começou mais uma pareia, um gol relâmpago do meio do campo Parou, 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 quem tá bagunçando é o árbitro, vai Ricardo, bota a moral aí Ricardo, tá bem aqui ó Agora tá valendo, Biro Biro recebe na direita, tiros de meta para Luan A Fera Giovani já trabalha no campo de defesa, dá um tapinha, saiu não, saiu não, segundo vai Evandro Júnior toca para a Fera Giovani, dá um tapa de primeira para Fabinho, camisa número 10 Terescapar da marcação, perde para o Alexandre, vai tentar o primeiro gol, Biro Biro isolou, tiro de meta E é porque é profissional, e botou o pé na forma bicho Evandro Júnior tá passando a metade do gramado, perde para Pedro Neto, toca para Alexandre Bisteca Já tá na lateral da área, Biro Biro, lá vai, Pedro Neto, tendo a batida, Alexandre de meta, Luan pega E já tá jogando com Vinícius Lukaku, Vinícius Lacerda recebe na metade do gramado, toca para Miguel Feitosa O filho do Cláudio, o irmão do Guilherme, toca para Lukaku, já no campo de ataque com o Vitor Hugo Bonitão Matheus Paquetá na sua categoria, o pé de rodo, recupera, toca para Biro Biro, toca para Alexandre, toca para Pedro Neto Recebe na meia-direita, passa a meta do gramado, abre na direita com Biro Biro Zero a zero né Ricardo, continua a zero, vai Biro Biro, tiro de meta Então continua a zero né, aquele gol do meio do campo que eu não filmei né Valeu sim Valeu né, gol do Biro Biro do meio do campo que não foi filmado infelizmente Lukaku já trabalha com Fabinho na metade do gramado, recua para Miguel Mas centralizado no campo de defesa com a Fera Giovani Bota para Fabinho Fabinho faz o lançamento para a boca do gol Evandro Júnior perdeu Tiro de meta para Pedro Ximeni na cara do gol Vai Vete Marcial, trabalha no campo de defesa, faz a inversão de jogada, faz um osso para ninguém Horrível Imagina se fosse provisional, comece 35 bem aqui o Biro Biro Vinícius Lukaku bota a bola no chão Ele toca para Fabinho, recua para Lukaku no campo de defesa, toca para Fabinho de novo Toca para Miguel na cabeça de Ara Manda para o campo de ataque, recebe a Evandro Júnior Evandro Júnior que hoje está apagado em campo Apagado em campo, já perdeu a bola Alexandre recupera para Pedro Neto Toca para Biro Biro que vai aprontar uma boa para cima de alguém Vai aprontar uma boa Toca para o Tonhão, faz a jogada Twitter com o Alexandre Bisteca, chama Fabinho para pedalada Toca para o Alexandre e para o Biro Biro que esquece a bola e a Fera Giovani recupera Bora, tem três O Hermes de Marcial impecavelmente corta E recupera o Tonhão, divide com o Fabinho, evita a saída e sai dominando Evandro Júnior trabalha na cabeça de Ara com Miguel Feitosa Ele passa a metade do gramado, toca na esquerda com a Fera Giovani Ele tenta a filtração, toca para o Vitor Hugo, é bater Vitor Hugo A chance de tiro de meta Pedro Ximene toca para a Fera Tonhão na cabeça de Ara Biro Biro está mais recuado Toca nas costas do pé de rodo que evita a saída Recupera o Fabinho, recupera a bola para o time de verde de mão Esse carrinho não pode não, esse carrinho não Olha esse carrinho, olha esse carrinho, Ricardo, olha esse carrinho Lá vai o Fabinho Agora o pé de rodo, liga o contra-ataque Ele está passando a metade Tem três contra dois Tem três contra dois Limpou, drible de corpo Pode pintar o primeiro, o segundo O contra-vitória Calcanhar, golaço Limpou, balançou Não Já perdeu a bola para o Giovani E sai pela lateral com bola e tudo Matheus Paquetá, o pé de rodo, trabalha com Pedro Neto E sai com bola e tudo Sai de novo a lateral para o time de verde de mão Que perde por um a zero Que o gol não foi meio do Biro Biro no começo do jogo Ele toca para Vitor Hugo, bonitão Que perde para Biro Biro E recua para o goleiro do Ampegar E bota para Evan do Júnior Na cabeça de Ara Vai mais, garotinho Vai mais, garotinho Ele passa a metade do gramado Sai do Pedro Neto Toca para Miguel Miguel tenta a penetração Sai jogando Limpa um, limpa dois Vitor Hugo, bateu Bolaço Bola Bola no final O filho da Ana do Zé Azul Vitor Hugo, bonitão Jogador mais bonito do grupo Empata em um a um E o jogo segue Vamos ver quem faz o gol da vitória Alexandre Bisteca trabalha no campo de defesa com o Ebert Maciel O Ebert Maguari O Ebert Maguari trabalha com A Fera Toão Rei dos lançamentos Bota para Biro Biro Faz o giro para cima do Biro Bate e tira de meta E é porque é profissional, Ricardo E é porque é profissional Luan Thiago Silva Tupac Toca para Evandro Júnior Ele faz o lançamento Para o campo de ataque E o Fabinho não alcança E o Pedro pega E o Pedro sai jogando com os pés Atuação do goleiro linha Ele toca para Matheus Para que está o pé de rodo Que ultrapassa a metade do gramado Giovani corta de cabeça E cede de novo O lateral para o pé de rodo Cobrar, já cobra rápido Para Alexandre Faz o pivô Tenta sair da marcação do Fabinho Encarna a marcação Sai da marcação de três Alexandre chama Falta em cima dele Foi na experiência Traíra Lá vai Fabinho Tenta ligar um contra-ataque O jogo está empatado Agora Acheja no segundo gol Lukaku trabalha com Evandro Júnior Vai Lukaku Vai Lukaku Tiro de meta O caminho já da idade de Cristo Da número 33 Chuta para Pedro Pedro repor a bola em jogo Ele já está com a bola no chão Faz o lançamento Para a metade do gramado Cota Miguel de Canela Agora Vinícius É bater É bater Cota Alexandre Bisteca Na 72 Isso é de um lateral E é porque é profissional Lukaku Agora Girou Para cima Dividida Tiro de meta Estava sem goleiro Estava sem zagueiro Estava sem trave Estava sem nada Houve desvio Houve desvio Houve desvio Lá veio o drone Vamos ver quem sobe Evandro Júnior na comança Valsa a bola na área Cruza Lukaku De cabeça Corta Alexandre Ele já vai tentar Ligar um contra-ataque Tá passa a metade do gramado Tem três contra três De bico Pela linha de fundo Passa tirando tinta Da trave O Birubiru Estava sozinho Na direita Um pé de rodo Sozinho na esquerda E já foi reposto A bola em jogo Miguel Jota Passa a metade do gramado Toca para Vitor Hugo Todo gol de empate Vai tentar virar Trabalha com a bola do Júnior Vitor Hugo Dá um seco Bola no final Bola no final O filho da Ana dos Orioles O Vitor Hugo Bonitão duas vezes Faz o gol da vitória Heroica Do time de Verde Limão Que tomou um gol Com cinco segundos de jogo E vira o jogo Aos aplausos do Birubiru Que aplaude Tá certo né Aplaudido pelo Birubiru A vitória heroica Do time de Verde Limão E vai se dar Pela primeira vez Boa, boa Vitor Hugo Vitor Hugo Aí Vitor Hugo Referência para Vitor Hugo